Bom dia! Hoje é meu último dia aqui, então a gente vai andar bastante para aproveitar e fazer coisas que não fizemos. Só que agora a gente está indo para o Central Park de novo, porque eles não foram ainda, então vou acompanhando. Olha o que as pessoas inventam, tirar foto nas folhas. De quem foi a ideia de tirar foto deitado? Bom, mas não era assim o negócio, porque assim, eles deitaram com as cabeças assim. Difícil. A gente está bem localizado, tá? Eu estou tentando ver aqui pela câmera, mas eu acho que eu estou torto. A localização está ótima. Está ótimo, está ótimo. Calma gente, eu estou torto. Para, Caio, fica parado, só isso. Eu não posso chorar de rir. O Caio, pode ir agora? Não. Você tem que achar o Jassa, o cabeleireiro? Depois de muito andar, chegamos no Met. Comprar comida. Piqua. 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 Comendo hot dogs agora. Sorte não sujou. E ele se sujou. Poxa. Vou mostrar para vocês a face da realização da pessoa. Mostra quanto você está feliz, Ricardo. Ah. Por estar nesse museu. Qual o nome do museu, Caio? Google Hand. Google Hand. Eu acho que é Google Online. Google Online. Lighting Hand. Google Hand Lightning. Estou aqui querendo-te. Cambiando-me. Entre fotos e cadernos e contas de contas de contas de contas que não puedo. Entende. Estou muito cantor. Estamos aguardando Ricardo no museu. Boring. Porque a gente decidiu não gastar mais dinheiro. E ele está lá. Vendo coisas interessantes. Fui. 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 Se inscreva no canal. 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 E vamos ficar aqui embaixo um pouquinho. Está cedo ainda. São 8 horas. Preciso terminar de arrumar minhas malas. Meu voo amanhã é meio dia. Eu vou pegar um avião para Boston. E depois um ônibus que vai para o lugar que eu vou morar. Então, eu vou tentar filmar também, como vai ser esse trajeto para vocês verem direitinho. E é isso. Estou ansiosa para viajar. Mas não queria ir embora de Nova York porque foi tão legal aqui esses dias. em menos de 5 dias, em menos de 5 dias, fiz tantas amizades e pessoas tão legais, menos eles. Eles não são pessoas legais. Mentira. Só a gente. São pessoas legais. Por isso que eu estou aqui. E... Eu mostro para vocês tudo. Continua me acompanhando. Não vou estar em Nova York, mas vou estar em outros lugares interessantes. Ou não. Mas sou eu, então vai ser interessante de qualquer jeito. Um beijo, boa noite e tchau. Você vai tomar uma lá em cima.